oi João Oi Sofia eu estou escutando os sinos você está João Sofia será que o Papai Noel tá chegando mas espera acho que tá faltando uma coisa na nossa árvore gente tá faltando a foto das crianças de Natal sem isso o Papai Noel não vem vamos lá tirar foto João vamos Sofia olha gente ela vai levar o Rainbow Cores você vai procurar o seu João Cadê meu Deus você pegou o bichinho do João devolve devolve Naná Naná rápido João pega isso traz mas crianças a gente precisa colocar a gente precisa colocar uma roupa bonita vamos nos arrumar deixa eu ver sua maquiagem fecha o olho mas a gente precisa colocar uma roupa vermelha um vestidão Sofia olha João que lindos é os looks da Sofia Sofia que lindos é qual você vai escolher Oi o meu o seu cadê eu vamos lá ver o seu quarto cadê uau 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 que lindo você quer e você escolheu o seu Sofia nossa é maravilhoso vamos contar até três e as crianças aparecerem arrumadas igual um milagre vamos E aí mas o que que isso gente o que que essa dona mimizeira tá fazendo no berço E aí mas olha então pessoal vamos nos arrumar Sofia você tá pronta ó que isso que você tá fazendo ó Sofia vem aqui deixa eu ver o seu look para mostrar para o pessoal se você ficou bonita E aí E aí E aí E aí João, cadê você pra tirar o foto? Cadê? 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 Nossa, que lindo, João, pessoal! Ficou lindo! Você quer passar um creminho? Hum, tá. Vamos então? Vamos aparecer lá agora na mágica do Papai Noel? Você quer? É, então, ó, fala assim com o pessoal. Vem comigo, pessoal! Vem comigo! Vem! Não! Ó, vai ligar! Nós chegamos, pessoal! Que isso? Um passarinho de Natal? Gente, é a mágica do Natal, João! Nós também! Ó! Que é essa? Deixa eu ver, João, o que você achou aí? Ó! Ó! É um passarinho! Deixa eu segurar o menino gato! Ó! Pessoal, eu não sou do Natal! Pim, pim, pim! Quebra aqui! Quebra aqui! Quebra pra pegar! Ai, 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 ai! Olha, pessoal, a Tia Cintia! Oi, Tia Cintia! Quanto tempo! Tempo! Ai, que lindo! Vem, João! É a vez do João agora! João, calma aí! Mas e o Papai Noel? Então vou tirar a foto da Sofia! Poxa, João! Não vai querer presente pra colocar a foto na árvore? Poxa, João! Pessoal, fala pra ele não ir embora, não! Olha lá, Sofia, ó, tirando foto, ó! Deixa eu segurar essa linda! O que é isso? Oiê! Quem já tô pôs aí, tá só! O que é isso? É muito linda essa menina, gente! Olha a gente! Isso cara! Cara, minha mãe! Ah! Joga pra mim! Joga pra mim o bichinho! Joga, eu vou pegar! Eu vou pegar! Ainda, Sofia? Dá um salinho pra tia! Faz o seu passarinho voar até aqui! Faz ele voar! Joga que eu vou jogar ele! 1, 2, 3 e... Vou pegar outro! 1, 2, 3 e... Joga! Vou pegar a outra! Vou pegar a outra! Vou pegar a outra! 1, 2, 3 e... Joga! Peguei! Vamos lá, João! Quem acertou? Vamos lá! Agora fica mais a frente aqui! Catia, mas vamos lá! O que foi isso, João? Acabou! 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 Eu sou um passarinho ali! Meu Deus! Catia, vamos lá! E... Vai! Vai! Vai, João! Ah... Ahhhh... Uma... Vai, João! Ahhhh... Ai, amor! Escairou! Ai... Joao! Aaaaaaaaaaaay! Eu, eu, eu! Eu escrevi meu filho! Ah! Maravilha! Agora, Sofô, faz assim agora ó, Sofia Faz, faz uma cosinha no irmão, Sofia Cosquinha! Uuuuuh! Ai, Sofia! Faz uma cosinha no irmão, Sofia Esqueci! Eieie! Eieie! Vou pegar, vou pegar Ó, vai ganhar a bola Quem fizer é cosquinha do irmão Cosquinha, casinha Agora um beijinho Um beijinho do irmão Um beijinho Um beijinho do irmão Beijo De novo Um, dois, três De novo, dois, três E vai, João Que doideira De novo, de novo Um, dois, três Beijinho, beijinho Nossa, gente Gente, deixa eu ver, gente Ai Ai, gente Eu vou Jorim, pra mim Oi, eu sou o João Joga o passarinho pra mim, doutor Um, dois, três E já Tá aqui, tá aqui Joga pra mim, vai Eu quero um abraço Um, dois abraços Vamos, vamos, vamos Amor, abraço Eu vou dar a bola pra quem abraçou Um, dois, três Olha pra cá, olha pra cá Abraçou e não vai Gente, que foto bagunçada, hein Mas eu acho que agora O Papai Noel vem, hein, Sofia Eu acho que vem, hein, João Vamos esperar ele chegar então, pessoal Vamos esperar Olha as fotos que lindas que ficaram, pessoal Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma